Solta o sorriso do Pitbull, do Pitbull Chavaz que gosta O esquerdo polo é tudo Pitbull e raça Vou mandar um refrão, não preciso de citrato Vou mandar um refrão, não preciso de citrato E cruadão de uísque no modo Pitbull brabo E cruadão de uísque no modo Pitbull brabo Pus cabelo dela, vai Pitbull e raivado 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 Solta o Pitbull, solta o sorrinho pitbull raivado pitbull raivado Vítico raivado Vítico raivado Vítico raivado Vítico raivado Sorriu, 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 sorriu Vitamina, esse é o pique, hein Esse é o pique, hein Que que é isso, hein Que que é isso, hein Eu gosto muito, hein Eu vou mandar um refrão Não preciso de citré Vou mandar um refrão Não preciso de citré E cruadão de uísque No modo pítico bravo E cruadão de uísque No modo pítico bravo Busca pelo dela Vítico raivado 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 Sorriu Vítico raivado 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 Em Brasília Em Brasília Em Brasília Pra finalizar só ali, só ali, só ali Isso vai dar uma agonia hein, já to vendo Coisas de adulto Eu gosto disso, é muito adulto Vou mandar um refrão Não preciso de se trato Vou mandar um refrão Não preciso de se trato Ircruadão de uísque No modo Pitchiamo brabo Ircruadão de uísque No modo Pitchiamo brabo Puxa vida 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 Puxa vida